Vem que vai Vai, vai, vai Então não faz sim, vai Dança mais que o Michael Vai de frente, ela vai de cor Vai de frente, ela vai de cor Vai de frente, ela vai de cor Papu, papu, papu Artura concorrência JN de Macaena Tá em outro patamar Dança mais que o Michael Vai de frente, ela vai de cor Vai de frente, ela vai de cor Papu, papu Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajei no movimento Na hora a minha mente, peço a porta, de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tu deve ser a pura Pro meu velho sofrimento Tu nem tem que descurar, nem deve ser a pura Mas ninguém é por o medo Indo em viagem de avião Uma princesa com opressão Sou gato, salto, malvadão Mas joga, beijo, páscar Perdão ao meu coração Mas se você quiser Te pego de lado Te taco de quadro Puxo seu cabelo Te pego de jeito Te deixo sem ar Só se você quiser Mas se você quiser Te pego de lado Te taco de quadro Puxo seu cabelo Te pego de jeito Te deixo sem ar Só se você quiser Esse papo de love não dá Não dá, não dá Sabe moça pra quem precipitado Eu vou te botar Esse papo de love não dá Não dá, não dá Sabe moça pra quem precipitado Eu vou te botar AJA manual Eu vou te botar Aspa Então não faz sim Vai Dança mais que o cara Não vai de frente Não vai de coisa las vai de frente Não vai de coisa Não vai de coisa Vapo, papu, papu Aspa Então não faz sim Vai Dança mais que o cara Não vai de coisa Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, eu viajo no movimento Na hora a minha mente, peço a porta, de repente, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem que descurar, nem deve ser a cura, mas ninguém apurumenta Em uma viagem de avião, uma princesa com opressão Mas se você quiser, te pego de lado, te taco de quadro Puxo seu cabelo, te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser Mas se você quiser, te pego de lado, te taco de quadro Puxo seu cabelo, te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser Esse papo de love não dá, não dá, não dá A cura concorrência, já tá indo de margem, tá indo pro patamar Eu vou te botar Esse papo de love não dá, não dá, não dá A moça pra que eu precipitar, eu vou te botar